Alô meu amigo Germínio, obrigado pela presença, negão Vou fazer essa aqui pra você, ó Canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Hoje vou na sua casa, me espero no portão Coração desarmado, vou mandar um desolidão Juro que me arrependi, falta você perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Só um passareiro que voa, querendo voltar pro ninho A escuridão da noite, daqui um dia com mais não vai poder ir pra festa, mas vai sair só mais dois Tem noite, Deus carinho Eu já procurei abrigo Os braços de outra pessoa E se não brinca comigo Se você ama, perdoa Oi, seu fofo, boteco! Fabinho dos teclados Fabinho dos teclados Opa, quebrou lá em casa Opa, quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já descobriu Opa, quebrou lá em casa Opa, quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já descobriu Ela já descobriu Eu estava me enganando E virava minhas coisas Minha coleca andou cheirando Vem com meu combo dado E entrou na internet E virou meu notebook O WhatsApp e o Facebook Descobri o aspiriguete Opa, quebrou lá em casa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara Opa, quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Opa, quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Opa, quebrou lá em casa Dessa vez nós três Fabinho dos Teclados Muita conceito pra mulher no meu vizinho Ela é bonita, é gostosa e é prendada Camarada que se desmarido dela É um bebão que só chega de madrugada Falei pra ela, vai com calma e paciência Quem sabe o dia mudou o rumo dessa história Quando eu vejo, me deixe dar conselho Falei pra ela, veste a roupa e vá-me embora E o camarada jura que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou massa Onde briga, nem o folha de oxiga Nem ganha nem pra mim, amor E o camarada jura que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou massa Onde briga, nem o folha de oxiga Nem ganha nem pra mim, amor Cuida conselho pra mulher no vizinho Ela é bonita, é gostosa e é prendada Camarada que se desmarido dela É o Fabinho que só chega de madrugada Falei pra ela, vai com calma e paciência Quem sabe o dia mudou o rumo dessa história Quando eu vejo, me deixe dar conselho Falei pra ela, veste a roupa e vá-me embora E o camarada jura que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou massa Onde briga, nem o folha de oxiga Nem ganha nem pra mim, amor E o camarada jura que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou massa Onde briga, nem o folha de oxiga Nem ganha nem pra mim, amor E me derruba, nem que seja na macumba E me derruba, nem que seja na macumba E me derruba, nem que seja na macumba Fabinho dos teclados Mulher de amigo, vive na desilusão Fala que sua mulher parece o chão do cão Foge de casa na noite, sexta-feira Vai cair na bebedeira com as colegas de balcão Diz que em casa não quer mais trabalhar Não pode nem falar que ela acorda até a mala Mas é vergonha ainda, conta com a moral Fala você já começa e atrai um rabo de saia Agora a pele, quando não dá mais do couro Vai levar essa pele de touro Eu tô caindo na gandaia Chega lá na bala, bota ela na bala Só na base do cacete que essa doença sara Chega lá na bala, bota ela na bala Seu cacete tá tecido Aí então você separa Chega lá na bala, bota ela na bala Só na base do cacete que essa doença sara Chega lá na bala, bota ela na bala Seu cacete tá tecido Aí então você separa Passou dizer que ela é boa de cama Toda noite quando ama Só acorda no meio-dia E passa a tarde na casa do seu cunhado Dando em cima no sapato Que não sai da putaria Ô meu amigo, esse agora comigo É nunca coçar o umbigo Ela tá passando mal E lá na cama ela nunca se afronta Fica igual barata toda Lembrando em cima de um barro Um homem desse vai ser curto até morrer Como ela até hoje Eu nunca vi mulher igual Chega lá na bala, bota ela na bala Só na base do cacete que essa doença sara Chega lá na bala, bota ela na bala Seu cacete tá tecido Aí então você separa Chega lá na bala, bota ela na bala Só na base do cacete que essa doença sara Chega lá na bala, bota ela na bala Seu cacete tá tecido Aí então você separa O bala só vai pegar O embalo do sanfoneiro Pra chegar o socadão Para o povo brasileiro Socadão, socadão Dá uma voltinha fazendo socadão Socadão, socadão Dá uma voltinha fazendo socadão O bala só vai pegar O bala só vai pegar O embalo do sanfoneiro Tá chegando socadão Tá chegando socadão Para o povo brasileiro O bala só vai pegar O embalo do sanfoneiro Tá chegando socadão Para o povo brasileiro Socadão, socadão No cabelo do sanfoneiro Eu tentei, eu busquei, outra saída Mas o que fazer, se solar você Ainda não consegui, te arrancar aqui de dentro Do meu peito Volta e me dar um jeito Desse desastreio do meu coração Eu não posso fingir Tanto um pouco mentir pra mim mesmo Encarne e aceito a ex Pois você ainda é minha direção E aí Eu tentei, eu busquei, fiz um bolsinho Eu tentei, eu busquei, outra saída Mas o que fazer, se solar você Na minha vida Família dos templados Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mal O lobo mal O lobo mal Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mal O lobo mal, lobo mal, lobo mal Chega na festa Ele é só tirar onda As meninas em guendona, pensa que estará babando Não dou conselho, prefiro ficar olhando 20 anos de aposentado, ele vai se apaixonando Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Chega na festa, ele quer só tirar onda As meninas em guendona, pensa que estará babando Não dou conselho, prefiro ficar olhando 20 anos de aposentado, ele vai se apaixonando Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Música Fabinho dos Teclados Podes arrumar as suas malas Que eu vou buscar você Podes acreditar, meu amor Apesar dessa distância Eu não posso te esquecer Podes acreditar Que eu vou vai ser um tal Ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter nas nossas viras Ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu vou buscar você Podes arrumar as suas malas Que eu vou buscar você Podes acreditar Que eu vou Apesar dessa distância Eu não posso te esquecer Podes acreditar Que eu vou vai ser um tal Ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter nas nossas viras Ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu vou buscar você Podes arrumar as suas malas E eu vou buscar você Podes acreditar Que eu vou Apesar dessa distância Eu não posso te esquecer Podes acreditar Que eu vou Vai ser um tal Ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter nas nossas viras Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Mas eu vou buscar você Vem aqui, balança o povo Eu fui num baile Arrastar o pé Vinha corpo, homem, asas, adeus e muita mulher O baile era traje social E naquela vida Eu tava legal Mas tu-ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Tu-ti-ti-ti, ti-ti-ti Mais doberto Tu-ti-ti-ti-ti Mais doberto Tu-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Mais doberto Tu-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Tu-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti E ô parceiro Barrei Na cidade de Carabonha Por mim não, mas tá aí Domingão 27 de junho 25, né? Calça apertada E círculo Saber um cowboy Eu era o bom Aquela pita Estava abafando E a mulherada Só me towardendo Mas não-tuma-tuma-tuma-tuma-tuka-tum-tuma Mas não-tuma-tuma-tuma-tuma-tuma-tuma Mas não-tuma-tuma-tuma-tuma-t penetrou Mas não-tuma-tuma-tuma-t擊 Que a mulheradaem O fim do bairro saiu correndo E os cutucões estavam doendo E a pra lá, e a pra cá E a mulherada somei com o lugar Mas o cutucão, o cutucão, o cutucão, o cutucão Mais do cutucão, o cutucão, o cutucão Fica amor! Família dos teclados Fica amor, por favor, não me enxabou Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, vem atrás Só não é bom quando você diz que vai embora Vem, vem lá, vem lançar e solte o corpo Onde mais ter você comigo, meu saldozinho Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Só na cor de hoje Fica amor, por favor, não me enxabou Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, vem atrás Só não é bom quando você diz que vai embora Segura, Flávio Vem, vem lá, vem lançar e solte o corpo Onde mais ter você comigo, meu saldozinho Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não me enxabou Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, vem atrás Só não é bom quando você diz que vai embora Rocha Vinícius Hoje o tempo é rock, hoje o tempo é frio Hoje a novação sonhando é quem chega primeiro Chega tarde, tá tudo lá no de fora É só viseiro bom, tem lugar e calda em hora E sabe ser o novo teto da esquina No estacionamento, na casa das primas No balneário, na balada boa Nas águas periguetes, no tadinho, na patroa E sabe ser o novo roxo de gasolina Todo mundo a festinha, no banho de piscina Viseiro na roça, viseiro na cidade Todo lugar é bom dançar viseiro de verdade Viseiro bom, viseiro bom A galera sabateia, curtindo o meu som Viseiro bom, sorri em educação Sorri, anima, festa, se parar é confusão Viseiro bom, viseiro bom A galera sabateia, curtindo o meu som Viseiro bom, viseiro bom Se parar é confusão Hoje tem rorró, hoje tem viseiro Hoje é notação, só entra quem chega primeiro Chega tarde, dança do lado de fora Só viseiro bom, tem lugar e calda em hora Só viseiro no roteiro da esquina No estacionamento, na casa das primas No palmeário, na balada do Nas águas periguetes, no tadinho, na patroa Só viseiro com o doxo de gasolina Todo mundo a festinha, no banho de piscina Viseiro na roça, viseiro na cidade Todo lugar é bom dançar viseiro de verdade Viseiro bom, viseiro bom A galera sabateia, curtindo o meu som Viseiro bom, sorri em educação Sorri, anima, festa, sem parar é confusão Viseiro bom, viseiro bom A galera sabateia, curtindo o meu som Viseiro bom, sorri em educação Sorri, anima, festa, sem parar é confusão Alô, meu parceiro Zé Leão Alô, menino, segura aí Essa aqui marca a vida de muita gente Vamos lá, sim Babinho dos teclados Tudo aconteceu Eu não sei por que razão Foi assim sem dar motivos Sem me dar explicação Essa casa tão imensa A saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio E levou a minha paz Todo dia me pergunto Por onde anda você E saí sem dizer nada E voltava pra me ver Sonho tanto com você E te ver se tão voltando Quando o couro abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Amo você Eu não sei mais viver sozinho Quero você De volta no meu caminho Pintei de verde Cor da minha esperança Volta pra mim Vivo só de lembrança E o parceiro Zé Leandro Todo dia me pergunto Por onde anda você E saí sem dizer nada Se voltava pra me ver Sonho tanto com você E te ver se tão voltando Quando o couro abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Amo você Eu não sei nem viver sozinho Quero você Volta no meu caminho Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim E eu vim só de lembrança Fabinho dos teclados Vamos viajar no barco de papel Em uma quadra de água doce Pura peito mel Vamos fazer do nosso amor Um sonho e magia Vem, 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 vem Morar numa casinha Feita de algodão No bairro do tomar Vamos fazer uma canção Cansar e pensar Até na porta da madrinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se quiser me amar Viver, sonhar Se aventurar Eu vou te abraçar No brilho seu corpo Vá mudar o mar Te acordar com um beijo Serenata de vinte passarinhos E viver pra sempre Se amando Até de camelinhos Vem correndo, vem Vem, 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 vem Vamos viajar no barco de papel Em uma quadra de água doce Pura peito mel Vamos fazer do nosso amor Um sonho e magia Vem, 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 vem Morar numa casinha Feita de algodão No bairro do tomar Vamos fazer uma canção Cansar e pensar Até na porta da madrinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se quiser me amar Viver, sonhar Se aventurar Eu vou te abraçar Cobrir seu corpo Vamos dar o mar Te acordar Te acordar Com um beijo Serenata De vinte passarinhos E viver pra sempre Se amando Até de camelinhos Vem correndo, vem Vem, 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 vem Vem correndo, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se mexe, 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 mexe Gosto de você, tem coisa igual Vem morena linda do seu rei sensual Se requebrar um bom, eu vou te ensinar Balança o corpo, mas não vai rebregar Essa nova dança não é modão Balança o corpo, volte no refrão Vem me ensinar desse rei que você faz Bom, bom, como é muito bom Bom, 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 é bom demais Bom, bom, como é muito bom Bom, como é muito bom Desse rei do que você Gosto de você, tem coisa igual Vem morena linda do seu rei sensual Se requebrar um bom, eu vou te ensinar Balança o corpo, vai pra lá e vem o dragão Essa nova dança não é modão Balança o corpo, volte no refrão Vem me ensinar desse rei que você faz Bom, bom, como é muito bom Bom, bom, como é bom demais Bom, bom, como é muito bom Não é muito bom Besato desse rei do que você Gosto de você, dei do que você Gosto de você, tem coisa igual Essa nova dança não é maldão Balança o corpo, surge no refluxo Corrida e bala do que dá bom demais Vem me ensinar desse jeito que você faz Bom, bom, bom é muito bom, bom Renato Preto, bom, Renato Preto E do que você faz? Tiquitão, linda, peraí, peraí Em aqui balança o povo, todo mundo gosta Todo mundo doido, por muito doido Pegada bem segura, vou mostrar Como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais Em aqui balança o povo, todo mundo gosta Todo mundo doido, por muito doido Pegada bem segura, vou mostrar Como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais O lugar por onde passa, todo mundo perde mais Todo mundo mexe, todo mundo perde mais Pegada bem segura, vou mandar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar e pra dançar e pra dançar Com um dedo na boca forte, começa a rebolar Rebolar e rebolar e rebolar Vem aqui, balança o povo, todo mundo gosta Todo mundo doido, vou muito doido Pegada bem segura, vou mandar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui, balança o povo, todo mundo gosta Todo mundo doido, vou muito doido Pegada bem segura, vou mandar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui, balança o povo, todo mundo gosta Todo mundo doido, vou muito doido Pegada bem segura, vou mandar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Arrocha, legal O lugar pronto e basta, todo mundo perde mais Todo mundo mexe, todo mundo perde mais Pegada bem segura, vou mandar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar e pra dançar e pra dançar Com um dedo na boca forte, começa a rebolar Rebola, 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 rebola Vem aqui, balança o povo, todo mundo gosta Todo mundo doido, vou muito doido Pegada bem segura, vou mandar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Vira, Fabiana Fabiano dos teclados Meu coração virou de vez Da, da, saudade da minha ex Da, da, saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Da, da, saudade da minha ex Da, da, saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela Do abraço dela Vou falar com ela Fazendo se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela É hoje que eu durmo lá Meu coração virou de vez Da, da, saudade da minha ex Da, da, saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Da, da, saudade da minha ex Da, da, saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez É a guitarra doida Aí Coração virou de vez Coração virou de vez Da, da, saudade da minha ex Da, da, saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Só que não Coração virou de vez Coração virou de vez Da, da, saudade da minha ex Da, da, saudade da minha ex Da loucuras que a gente fez Tô com saudade dela Do abraço dela Vou falar com ela pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direi Vou na casa dela, é hoje que eu durmo lá Coração virou de vez, tá, tá, saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex, tá, vou por as que a gente vê Coração virou de vez, tá, tá, saudade da minha ex Tá, tá, saudade da minha ex, tá, vou por as que a gente vê Ah, ô galera, Fabinho nos teclados ao vivo, dois minutos Fabinho nos teclados, eu sou o fenômeno do forró Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Tá, tô, casa da minha mulher Sai que eu não falo nada Tá, tô, casa da minha mulher Sai que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa E quando chega lá em casa Eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vai, vamos nos contar 64, 9, 9, 9, 5, 7, 6, 4, 3, 8 Vamos arrastar o bem Na boca da minha mulher Sai que eu não falo nada Na boca da minha mulher Sai que eu não falo nada E oi, vai rolar a briga Quando eu chegar em casa E oi, vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu Eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu Ela não larga eu Eu vou fazer amor com ela E quando chega em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí